Bom, só para contextualizar, eu tentei resumir, mas é difícil, é um artigo um pouco longo, e ele é fruto de uma disciplina, a gente procura um doutorado ali, aproveitar as disciplinas para também produzir os artigos e fazer um certo cruzamento com a própria pesquisa. Então, o que eu escrevo, eu puxo a lenha para o meu WhatsApp, como eu investigando a questão do corpo, uma perspectiva de detectar sinais de sofrimento psíquico por meio do corpo em bebês. Então, assim, eu sou, eu venho da psicologia, da psicanálise, fiz um mestrado em filosofia e agora o doutorado, meu orientador é o doutor Luiz Holden, e eu vou, então, trazer alguns pontos aqui. Bom, então, esse artigo, qual foi a ideia? Que o próprio artigo serve como ferramenta para um despertar introdutório ao processo de letramento racial, e num âmbito não só familiar, social, mas também institucional. E aí, ao longo do artigo, eu trago alguns conceitos, né, mas não vou ter tempo de enfocar todos aqui, trago, então, a diferença entre a alfabetização e o letramento, assim, bem precintamente. E essa questão, né, que foi uma discussão que eu tive com o professor, o professor Marco, durante a aula, né, porque quando eu propus a escrita desse artigo, ele disse, Mônica, então, vamos ter que pensar que o letramento racial seria para os brancos. Eu falei, não. E aí, eu tentei defender essa minha ideia nesse artigo, né, perguntando quem são os letrados. E aí, eu parto desse reconhecimento do meu lugar de privilégio, eu vou ler um pouquinho da minha introdução e da minha conclusão, né, enquanto depois eu falo de um foto. Bom, falo e escuto de um lugar de privilégio, o que muitas vezes me faz pensar na posição a tomar diante de questões tão dolorosas e implicadas no racismo. Como falar de uma dor da qual nunca se sentei na pele? E quando digo pele, é no sentido mais amplo que possamos imaginar. Enquanto maior a ordem do corpo humano, essencial para a sobrevivência e funcionando como barreira de proteção contra agentes nocivos, é ela a responsável por carregar o pigmento. Mas, principalmente, é por meio dela que o racismo faz sua insurgência. Esse grande órgão deveria impedir o ataque, sendo que o contrário ocorre, uma vez que essa mesma pele sinaliza por meio da cor, fazendo assim passagem para o ataque. Sentir na pele a dor do racismo jamais será possível para os brancos. A questão que mais se assossega é como seguir sendo testemunha quase diária dessa dor e, ainda assim, não pensar em alternativas. As pessoas que sofrem racismo situam-se entre o cansaço da luta e a raiva inerente à dor. A trilha é longa e árdua e se embrenhar nessa caminhada certamente é uma tarefa desafiadora e, quem sabe, interminável. Contudo, decidi fazer frente a essa luta e estender meu labor clínico e ético para além das paredes de um consultório. Oferecer minha escuta não me foi suficiente. Por isso, ampliei meu fazer na clínica ao meio acadêmico, para, com a pesquisa, fazer furo na branquitude e, com isso, participar passiva e ativamente do processo de letramento. Me dispor a ser letrada, ensinada e, acima de tudo, buscar nessa escuta, não apenas do consultório, mas no social nosso de cada dia e nos diversos grupos, escutar aqueles que sentem na pele a dor do ataque racista. Sair de nossas bolhas de conforto e comodismo e, independentemente de concordar ou não, apenas ouvir. Pois, se o que se fala ou faz machuca o outro, o que seguir falando ou fazendo? Então, para compor o objetivo da proposta de letramento racial, é imprescindível retomar alguns conceitos. Eu trouxe outros, mas eu centrei ali no alfabetização, com o processo de identificação dos elementos da leitura e da escrita, tem o uso individual, atividade de codificação e decodificação da escrita e a habilidade para ler e escrever. O letramento já é um desenvolvimento e domínio da leitura e da escrita nas práticas sociais, então, tem o uso social, o uso da leitura e escrita no cotidiano e compreende ali também uma interpretação, uma argumentação de textos para se expressar de forma mais clara. Aí eu trago, como eu trabalho com bebês e crianças, que a partir do momento em que a criança começa a interagir socialmente com as práticas de letramento inseridas pela família, seja por meio de jogos ou brincadeiras, pode-se dizer que foi iniciada no letramento cultural. E essa, assim, para mim, é a grande questão, porque eu comecei a observar nas crianças a dificuldade, por exemplo, das meninas, não que sejam unicamente as meninas que possam brincar de bonecas, mas é o que acontece, de brincar com bonecas negras. Eu tenho bonecas de todas as cores e tento trazer para a realidade do consultório um pouco também da diversidade. Então, eu comecei a perceber isso. Na brincadeira, a boneca negra, ele tem um aviãozinho, por exemplo, então ele abre as portinhas, aí elas colocavam, enfim, são várias, mas vou dizer uma. Então, assim, tenta trazer o exemplo de uma criança, botava no primeiro andar do avião as pessoas brancas, e foram as bonecas negras, né? Outra questão, assim, uma cafeteriazinha que eu tenho, né? E aí, quem está aqui nessa cafeteria? Ah, as amigas e tal. E essa aqui eu peguei, eu peguei a boneca negra, né? Ah, essa aí é a empregada. Então, assim, é muito difícil sair disso, né? E também me chamou muita atenção, porque eu passei 26 anos morando em Recife, e a diferença de ouvir pessoas que sofrem racismo lá e as pessoas que sofrem racismo aqui, eu comecei a pensar nessas questões culturais, né? Foi algo que me chamou bastante atenção. E, bom, será que é porque aqui tem menos pessoas negras, né? O que se passa, né? E, bom, são questões ainda que eu venho pensando, né? Mas o quanto que é difícil romper com isso, né? Que vem da própria família, né? O que é difícil dos avós, dos bisavós, né? Do quanto isso está arraigado, né? Nós mesmos, né? Bem, aí eu trago, então, a... O que foi cunhado pela antropóloga afro-americana Francie Windense Klein, né? E traduzido pela pesquisadora e psicóloga Lia Weiner Schuchman como letramento racial. Então, o que se entende por letramento racial? Que é uma forma de responder individualmente as tensões raciais por meio de um conjunto de práticas desconstrutivas das formas de pensar e agir naturalizadas entre as pessoas brancas e negras. E aí tem cinco pontos basilares, né? Para se trabalhar em relação ao letramento racial. O primeiro, o reconhecimento da branquitude e, com isso, o fato de que a condição de ser branco confere ao sujeito privilégios. Admitir o racismo enquanto um problema atual e não simplesmente um legado histórico, pois este é legitimado e reproduzido todos os dias. A compreensão relacionada às identidades raciais como sendo apreendidas por serem resultado de práticas sociais. A apropriação de uma gramática e de um vocabulário racial. Desenvolver capacidade de interpretação dos códigos e das práticas racializadas. Bom, eu trabalhei o artigo, então, em cima do Frantz Fanon, desse livro Péres Negras, Máscaras Brancas. Não sei se vocês já tiveram acesso, mas esse livro é um soco no estômago. Você tem que ler ele em partes, porque ele é um livro difícil, assim, doloroso de se ler pelos relatos dele, né? Frantz Fanon é psiquiátrico, psicanalista, filósofo. E é fantástica a obra dele, né? E também pela Annette Bayer, né? Que foi, então, introduzida pelo professor Marco na disciplina. Como viram as pessoas e a questão do que a gente pode deixar para as gerações culturas, né? Bem, eu trago alguns pontos aí, né? Do Frantz Fanon. Porque a questão dele toda é entender essa relação negro-branco. E assim como o branco está preso ao branquitude, o negro também, né? Então, ele fala de um duplo narcisismo, mas ele traz essa constatação que, para o negro, é apenas um destino, porque ele quer ser branco, né? Então, ele testa críticas a psicanálise freudiana por ter trazido para o centro de sua abordagem o fator individual, substituindo a tese filogenética pela perspectiva ontogenética, aponta a alienação do negro para além desses dois aspectos, e que, por isso, faz ressaltar a sociogenia, né? E o intento pretendido com a obra fanoniana tem como cerne a abordagem filosófica de existir do negro confrontado à sua raça e às imposições da civilização branca. Bom, abordar a temática do racismo requer uma interface com a linguagem, pois falar é existir absolutamente para o outro, né? Isso é uma situação fanônica. Para o autor, existem dimensões diferentes a serem consideradas na relação dos negros com os brancos e dos negros com seus pais. O Fanon assistiu os seminários do Merleau-Ponty, mas ele discordou na questão ali do esquema corporal, né? Porque o Merleau-Ponty não pensou que existem dois esquemas corporais, o esquema corporal do branco e o esquema corporal do negro, que são diferentes. São questões ainda que eu terei que me debruçar mais, mas eu quis citar aí, né, para, sabe, num outro momento continuar pensando e escrevendo. E tudo o que ele pretende é viabilizar o encontro que surgiu entre o branco e o negro, né? A elaboração fanoniana do racismo não faz diferença entre o racismo colonial e outros tipos de racismo. E também, ponto central para o entendimento do racismo, encontra-se na experiência vivida pelo negro, incluindo sua vivência de corpo, né? E aí eu achei interessante porque conversa bastante com a minha pesquisa. Eu poderia ler mais alguns pontos aqui para você dizer quanto tempo tem? Dez minutos. Dez. Pode. Eu quero trazer também duas citações do Picouna. Uma é que ele diz assim, que não sentiremos nenhum pesar pelos antigos governantes, pelos antigos missionários. Para nós, quem adora os negros é tão doente como quem os exerce. Em sentido inverso, o negro que deseja branquear sua raça é tão infeliz quanto aquele que prega o ódio branco. E outra questão que eu queria trazer também aqui é que o ponto central para o entendimento do racismo encontra-se na experiência vivida pelo negro, incluindo sua vivência de corpo, né? Conforme eu coloquei ali. Uma vez que é por meio deste corpo, que ele é dentro dos espaços, e é também por meio da sua presença corpórea que se faz perceber ou torna-se invisível. A questão corporal merece que detenhamos um pouco mais de tempo, já que é em torno dela que a maioria dos ataques racistas acontece. Então, ele discorda do esquema corporal de Merleau-Ponty, embora isso não faça parte do escopo desse artigo, para depois, quem quiser ter acesso ao... Ele já está publicado naquela revista Alfa-Rumbre, né? Alfa-Rumbre. É, isso. Vamos perguntar aí. Bom, não há como não lembrar aqui dos inúmeros relatos de analisantes que sofreram e sofrem ataques racistas, entrando em lojas, mercados ou quaisquer instituições praticamente imóveis, invisíveis. Entram silenciosos e não conseguem mexer em suas bolsas, carteiras ou sequer colocaram as mãos no bolso. São frequentemente seguidos pelos seguranças, mas se isso não bastasse, quando pedem por algum produto, recebem como resposta o valor desse produto. Além disso, também não posso me furtar a pensar na dificuldade de crianças brancas em manusear e escolher bonecas negras durante o brincar, bem como no papel subalterno designado às bonecas de cor, quando essas entram no cenário. Isso sem considerar outros relatos ainda mais dolorosos e assustadores quando uma pessoa negra adentra algum espaço ocupado principalmente por pessoas brancas. No objetivo seguir nesses relatos, apenas os referencio para que sigam de exemplo e reflexão em torno da problemática racial que envolve, ao meu ver, a necessidade urgente de um letramento racial. Ele traz aqui uma experiência do trem, ele chama de vivência lancinante, onde ele diz, ele relata assim, que há um diálogo entre uma criança e a mãe. Olha o negro, mamãe, um negro, quieto, ele vai se zangar, não lhe dê atenção, meu senhor, ele não sabe que o senhor é tão civilizado quanto a gente. E aí depois, enfim, desse diálogo, ele traz assim, meu corpo me era devolvido desmembrado, desmantelado, arrebentado, todo enlutado naquele dia branco de inverno. O negro é um besta, o negro é mau, o negro é malicioso, o negro é feio. Olha, o negro faz frio, o negro treme, o negro treme porque sente frio, o menino treme porque tem medo do negro, o negro treme de frio, aquele frio de torcer os ossos. O belo menino treme porque acha que o negro treme de raio. O menino branco corre para os braços da mãe, minha mãe, o negro vai me comer. Dessa forma, ocorre um fechamento no qual o filho quer passar despercebido, ser invisível a sua defesa contra a crueldade racista. Não vou estender mais para a obra do Fanon, porque daria outro artigo, mas o ponto de captura que me interessa reforçar concerne ao racismo na sua vinculação às relações sociais de poder, nas quais a linguagem perpassa como ferramenta de ataque, atingindo e dilacerando a dignidade das pessoas negras. O que manter na retaguarda ou anonimado são atitudes frequentes das pessoas brancas. Antes, porém, da retomada do processo de letramento racial, eu trago algumas ideias desse livro da Annette Bayer. Eu trabalhei principalmente os dois primeiros capítulos e analiso essa proposta do letramento racial na perspectiva de ser um direito das pessoas passadas, atuais e futuras, ou seja, um direito da humanidade. Se lembrar da definição do que é o letramento racial que eu falei lá no início. Então, a autora refere a ver uma diferença entre aqueles que protegem os direitos das pessoas futuras, reivindicando seus direitos no presente e considerados porta-vozes dessas pessoas do futuro, e aqueles que foram nomeados por algum titular original do direito. No que respeita ao direito das pessoas passadas, esses direitos são reivindicados por porta-vozes, nomeados e reconhecidos. Já os direitos no tempo atual, ou seja, no presente, quando reivindicados para pessoas futuras, são classificados como direitos humanos gerais. Um pouco mais do desenvolvimento da Bayer, então ela diz que não há qualquer relevância nesse sentido, pois saber quem as gerações futuras serão interessa apenas na priorização das obrigações, se colocarmos de um lado elas e de outras pessoas vivas. A relevância desse conhecimento não é extensiva nem para a realidade das obrigações, e tampou para a prioridade moral dessas obrigações, se pensadas do ponto de vista do desperdício ou da destruição. E outra questão fundamental levantada pela filósofa consegue aos bens permitidos e dados por nós, tais como liberdade civis, constituições, parques, universidades, entre outros, chegados por intenção deliberada de gerações passadas. Essa herança não faz de nós beneficiários únicos, já que será preciso preservar, transmitir e compartilhar com as pessoas que ainda estão por vir. Bom, vou entrar nas considerações finais, né? A amorosidade em se discutir questões tão importantes quanto essas reside no fato de que apenas recentemente a ética se libertou da teologia para fazer a moral se debruçar primária e mais diretamente sobre o bem humano geral. Esse é o ponto que mais interessa nas elaborações bayerianas, a saber a importância de analisar as consequências de nossas ações para com as pessoas que virão ocupar os diversos espaços após a nossa morte. Promover o bem humano em qualquer tempo e, inclusive, no futuro, de forma indefinida, passa a ser o primeiro grande passo para o processo de letramento racial. Por fim, vale ressaltar mais uma vez o bom arraigados intrínsecos são os pensamentos e ideias a respeito das pessoas negras. O papel transgeracional se faz presente desde a mais tenra idade e, sendo a criança inserida no contexto familiar, estará submetida ao repertório da sua família de origem. Dessa forma, poderá contar com um acervo mais letrado extremamente empobrecido, caberá à escola ampliar esse acervo oferecendo ferramentas tanto informativas quanto reflexivas para ultrapassar o processo de alfabetização, letrando aqueles que poderão ser futuros coadjuvantes na grande maior tarefa que é promover o bem da humanidade. Contudo, cumpre não esquecer que, para se colocar em prática o letramento racial, além de ter como foco cinco fundamentos basilares, que eu apresento antes, é preciso entender que pouco importa quem se destina ou em que tempo é feito. Passado, presente e futuro estão interligados e se interrelacionam o tempo todo. Não há como fugir de um dos dois caminhos dessa bifurcação. A saber, ou se faz uma aliança entre pessoas para o bem da humanidade em qualquer tempo e lugar, ou se consolida e perpetua as injustiças nas mais diversas esferas, quando se opta pelo pacto perverso com a branquitude. Esse é o grande desafio do letramento racial, ou seja, sobrepujar o tempo e ser uma constante, pois estruturalmente o racismo está na base das relações sociais de poder permeadas pela linguagem. Somente a ação conjunta poderá tocar pele a pele, independentemente de ter mais ou menos pigmentação, mas ser capaz de romper com as certezas segregatícias e alienantes. Com isso, será possível delinear uma educação antirracista, letrando as pessoas para a desconstrução de formas de pensar e agir normatizadas socialmente concernentes às crianças, adolescentes e adultos, sejam eles brancos ou negros. Essa foi a resposta do professor Marco, muito querida, adoro ele, e que concordou no final. Então, eu trouxe aí alguns pontos para pensar essa questão que eu venho sentindo na clínica, não só porque eu tenho algumas analisantes, doutorandas da URI, e espardos, e tem toda a questão também não só da raça, mas também do Nordeste, são mulheres, as questões que se juntam ali. Acho que é isso, não sei se tem... Eu abro agora para perguntas. Gustavo. Mônica, muito interessante a tua apresentação, especialmente sabendo da tua trajetória profissional e acadêmica. A minha pergunta é o seguinte, essa estratégia, o letramento racial, enquanto vamos chamar de uma proposta, de uma estratégia antirracista, será que ela não intelectualiza um pouco demais o antirracismo? Porque ela envolve a pessoa entender ideias bem complexas sobre o funcionamento da sociedade, né? Por exemplo, a pessoa tem que ter um pensamento abstrato e envolve princípios morais e conhecimento sociológico, bastante coisa, assim, né? Aqueles princípios que tu colocou e tal. A realidade, assim, do desenvolvimento cognitivo da maioria das pessoas é que vai ser muito difícil que a população, no geral, toda atinge a capacidade de, tipo, fazer raciocínios tão intelectualizados, né? Por questões de educação, por questões econômicas, etc, etc. Será que o letramento racial, ele não tem um escopo bem limitado, assim? Porque, não dizendo que ele é negativo, na verdade, ele é positivo na medida em que ele atinge um certo número de pessoas. Mas parece que ele vai ser mais efetivo em alguns casos que a pessoa já vai ter com outras condições que ajudam ela a desenvolver, assim, um raciocínio super intelectualizado sobre questões raciais na sociedade contemporânea. E aí, sabendo da tua trajetória com o trabalho com crianças e bebês e tal na clínica, eu queria te perguntar se não tem estratégias menos intelectualizadas e anteriores de prevenção, por exemplo, do preconceito, que funcionam, assim, pré essas questões do letramento que envolvem conceitos, abstratos, etc, mas que funcionam, assim, de maneiras mais básicas. E, assim, em termos de saúde, geralmente se fala muito que a prevenção é sempre muito mais efetiva do que o tratamento, né? E eu fiquei pensando, principalmente, porque tem muitas pesquisas sobre, não sobre racismo em bebês, mas sobre, tipo, assim, atitudes que os bebês tomam contra vários tipos de grupos sociais, né? E um tipo de estudo que tem, claro que essas coisas podem ser questionadas, mas, por exemplo, o Paul Bloom, psicólogo que trabalha com desenvolvimento e psicologia moral, ele explora num livro dele, o Just Babies, que é um livro só sobre a psicologia moral dos bebês, que os bebês, é comum que eles sintam estresse e que eles não gostem muito quando eles estão perto de pessoas e grupos sociais que eles não estão acostumados a lidar. Então, por exemplo, o exemplo clássico é que eles detestam quando as pessoas falam em outras línguas que não a língua nativa que os pais falam em casa. Então, eles detestam estrangeiros, assim. Mas também tem pesquisas que mostram que isso, esse efeito replica para vários outros tipos, assim. Pessoas de idades que eles não estão acostumados a ver, pessoas de nacionalidades que eles não estão acostumados a ver, pessoas de grupos raciais, étnicos que não estão acostumados, pessoas que se vestem de um jeito muito diferente do que eles não estão acostumados, etc. Então, eu queria saber se na clínica, talvez, questões de, por exemplo, exposição, porque tem muita pesquisa sobre isso, né, que, tipo, quando as pessoas são expostas a diferentes grupos sociais, os níveis de preconceito e discriminação diminuem muito, né? E se hipotetiza, aqui a gente tem alguém que rejeita esse tipo de inferência em muitos casos, mas se hipotetiza que talvez se as pessoas fossem expostas a esses grupos sociais, talvez não os... Talvez melhorasse, assim, talvez desde criança e tal. Eu não sei se tem isso na clínica, talvez o próprio fato de que tu disponibiliza bonecas negras seja uma tentativa de expor os pacientes, mas eu queria te ouvir sobre isso. Eu tenho que comentar, assim, porque já peguei brigas com colegas psicanalistas por eu ter feito, por exemplo, uma reunião com um coordenador da escola e a diretora porque uma criança em dez dias superou três ataques racistas. Aí ela me disse, não, mas você não está sendo psicanalista, você está saindo do seu lugar de psicanalista. Bom, se o lugar de psicanalista é esse, então não quero ser psicanalista e eu vou fazer. Aí eu primeiro explicar para eles que eles, ah, não, mas a gente trata o bullying aqui toda semana, mas não é bullying, é diferente. Não é preconceito, é racismo, né? Então primeiro você tem que até explicar e... e aí eu decidi como o meu projeto da minha tese partiu da clínica, eu faço uma inversão da prática e veio muito da questão das patologias alimentares e da compulsão, né? Pelos meus anos de trabalho com dependência, eu não considero a dependência só a droga química, mas qualquer coisa pode ser uma droga, né? Digo, trabalho, religião, sexo, comida. Então eu estava cansada de receber já o paciente com a patologia instalada e eu não tinha muito o que fazer. Eu comecei, tem que haver alguma coisa que eu possa fazer em termos de prevenção. E aí foi quando eu criei o Instituto Mundo Du e me veio a ideia de... A psicanálise não me deu a resposta para o corpo e fui encontrar no meu pontinho. Aí parti para a filosofia e toda essa questão de... Comecei a montar o meu espaço, a minha clínica para ver onde isso, né? Então eu tenho... Eu tenho boneco com vitiligo, eu tenho decente visual, eu tenho cadeirante. Então vai lançando e vou comprando, né? Porque são coisas que os pais muitas vezes não mostram em casa, né? Então para a criança aí se acostumando com aquilo. E aí eu vejo, por exemplo, quando uma criança vai pegar a bonequinha ali e diz, hum, ela está na minha lequilada. Como assim? Aí, um pouco mais brilhosa, né? Tem um silicone ali. Eu disse, não, né? É da própria material que eu falei, né? Mas aí a mãe me diz que se encheu do meio do longo, né? E se incomoda porque eu atendo no meu consultório é outra coisa, né? Eu faço trabalho com duas ONGs e uma delas é uma ONG que são mulheres vítimas de violência que são recolhidas por seus bebês e crianças e eles levam no meu consultório de semana para que eu atenda esses bebês e crianças, né? E atendo as mães também. Aí outros colegas me disseram assim, mas tem certeza que tu vai abrir teu consultório porque vai espantar os teus articulares. Sem contar que eles vão quebrar as crianças que quebram são as crianças que... Não são essas crianças. E tem a outra que é as crianças os bebês ali da Fibual do Cruzeiro que vem de chão e são assentadas 49 famílias, né? E... Então eu vejo toda essa questão, né? Eu tenho que trabalhar o corpo não só esse que me chega na clínica no consultório particular que tem as condições de estudar escolas boas eu quero esse onde não se tem as condições pra trabalhar com doença. Então a minha ideia é exatamente trabalhar a prevenção a detecção de sofrimento pra tratar na fase adulta que é prejuízo bem maiores, né? Então eu penso que na medida em que eu também tenho a pensar um pouco sobre isso e me letrar porque tem muita coisa que eu não sei dessa coisa do letramento me atendendo as pessoas eu tenho aprendido eu até me perguntei as condições de atender uma pessoa passa por isso se eu não passo e e hesitei algumas vezes coisa que eu não sentia lá no meu aderto por exemplo eles não falavam desse problema por outro lado eu acho que há muito mais um movimento escravocrata lá que ainda tem o elevador de serviço a empregada você tá por lá você deve ver, né? A empregada vestida de branco a babá eu não vi umas coisas nessa órgã aqui eu acho que as pessoas tem mais consciência sabe? e lutam mais pelos direitos lá se a mão ah, o patrão leva pra praia leva pra Disney tá todo mundo junto tem também uma miscigenação maior, né? então isso passa meio que né? atendi foram 20 anos e 30 atendi muitas pessoas negras mas nesse movimento de branquitude né? então é é nesse é nesse movimento aí que eu venho pensando né? de poder usar também a minha equipe e a minha pesquisa como um facilitador né? pra trabalhar um pouco de viés tem na verdade só uma recomendação não é de leitura é uma coisa um pouco fora do escrito mas é uma recomendação de uma série e ela é uma série de afrosurrealismo que chamam né? que é quem é? é chamada Atlanta uma série premiadíssima concluiu recentemente a quarta temporada e a última fechou a série e é uma série que trata sobre vários pontos da experiência negra no sul dos Estados Unidos claro é outro contexto é bem diferente daqui né? mas talvez seja interessante porque a referência por exemplo Fanon assim na série tem a questão da pele negra e máscara branca é uma coisa que aparece mais de uma ocasião assim e talvez seja interessante ver pra ter esse repertório assim mediático né? pra você poder ter recomendado ela é extremamente carregada de filosofia de modo geral assim mas especificamente a questão racial é muito interessante o que é o foco principal? é a expressão de gênero de afrosurrealismo vai longe que é muito interessante também porque a pessoa fala na verdade não é só parece historialista porque a perspectiva do observador branco a perspectiva do observador negro é simplesmente um dia normal assim então é interessante procurar assim bom nosso tempo esgotou obrigado Mônica obrigado muito obrigado muito muito muito